Fábrica de Monstro tá no ar, meu puto! Mais um episódio do Pergunte ao Monstro pra você! Garoto, preste atenção! Eu não tô vendo as merda que você tá fazendo, mas Deus tá vendo! Se você ficar fraco, não vai ser culpa minha, beleza? Além de toda a linha da Fábrica de Monstro de camisa, caneca, chaveira, boné, entre outras coisas, nós temos também um blog no site do Fábrica de Monstro, com os maiores especialistas na musculação nacional, escrevendo textos motivacionais, explicativos e muita informação legal pra você. Então acessa o site fabricagemonstro.com.br ou fdmeoficial.com.br e descubra todas as informações do nosso blog, ok? Vem com o Monstro! Primeira pergunta de uma de Felipe Souza. Felipe Souza, jogador, joga 10, joga fácil, menino bom, boleiro. Vamos lá! E aí, Monstro, beleza? Beleza! Após meu treino, tomo meu whey pós-treino e em seguida vem o meu almoço. Porém, às vezes me sinto cheio, estufado pelo whey e não tenho um almoço que eu precisava. Se eu invertesse a ordem em almoçar antes de tomar o whey, estaria perdendo ou ganhando algum benefício com a troca? Acho que daria resultado essa ideia? Faço essa refeição pela correria do meu dia. Valeu, monstros, estamos juntos. Bom, Felipe Souza, pergunta maravilhosa, pergunta casual, onde engloba esse grande lance que é as atitudes e reações do ser humano. Muito bom lidar com esse psicoativo da sua cabeça e poder te informar e instruir, de repente, dar uma dica, aconselhar a forma com que você vai lidar de acordo com o seu pós-treino. Beleza? Entendeu, Blazer? Compliquei? Compliquei? Por que eu compliquei? Porque é muito fácil, é muito simples. Não é verdade? Faz o seguinte, você toma o whey antes de treinar, treina e sai do treino e vai direto para almoçar. Entendeu? Se você tomar um whey, o seu treino não vai durar mais que uma horinha, então esse whey ainda vai ser utilizado para o pós-treino na hipertrofia e depois você vem com a comida sólida, bem gostosa, para você comer logo após o treino. Aí depois você enxerta, talvez, depois do almoço, se você achar que ainda precisa, aí você toma um wheyzinho de sobremesa. Beleza? Próxima pergunta vai do Glauber Bruno. Fala, Léo. Primeiramente, queria dizer que sou um grande admirador do teu trabalho. Eu tenho dificuldade para aumentar as cargas e manter a mecânica correta nos movimentos. Gostaria de saber se tem alguma dica que permita a progressão de cargas sem prejudicar a execução do movimento. Um forte abraço e parabéns pelo trabalho. Glauber! Muito obrigado pelo carinho, moleque. Satisfação total estar respondendo a sua pergunta, vendo a sua fotinha. Graças a Deus você mandou uma pergunta com foto para a gente poder ter essa interatividade com vocês. Então é o seguinte, Glauber, como você deve ter acompanhado aqui no Fábrica de Monstros, a gente tem o Maurício Medeiros aqui com a gente, que é um grande especialista das técnicas de treinamento bodybuilder, onde ele foi o criador de um método, uma metodologia chamada Emitor. Então dá uma pesquisada mais um pouquinho sobre Emitor. Acompanha aqui no Fábrica o FDMLabs, que é um quadro novo onde a gente ensina exercícios específicos usando uma técnica de execução mais aprimorada. Então a minha dica para você em relação ao Emitor e a sua pergunta é o seguinte, você conseguindo preceder a técnica em vez da carga vai ser muito legal. Você aprendendo a fazer o movimento com técnica vai ser muito melhor do que você aprender a aumentar o peso. Porque depois que você pega a técnica, depois que você pega a técnica, como diz o Maurício no Emitor, você aprende a técnica de uma forma complexa. No início você vai demorar a pegar, mas depois que você pega por repetição, de tanto você fazer, você acaba acostumando. Você já vai sentar no supino já, depreciando a escápula, já botando o couturilo na medida certa, no ângulo certo e você já vai fazer isso automático. Aí daí você começa a progressão de carga, aí você começa a aumentar. A técnica precede a carga. Primeiro você aprende a fazer a técnica, diminui os pesos todos, vai lá, volta para o supininho com 20kg de cada lado, aprende a fazer devagarinho e tal, não sei o que. Aí lá na semana seguinte você já aumenta, bota 40 a cada lado, tenta fazer com a mesma técnica e assim vai aumentando, aos pouquinhos. Eu fui do 20 para o 40 como uma hipótese. É claro que você vai aumentando gradativamente conforme você vai aguentando, tá bom? Próximo vai de Vander de Padua. Vander de Padua Madeira. Léo, sou magro pra caramba e quero entrar na academia. Só que tenho vergonha de ficar pegando aqueles pezinhos pequenos. Será que peço o personal pra aumentar o que eu faço? Tem muita mulher gata na academia que vou entrar. Meu irmão, infelizmente você vai ter que trabalhar agora essa questão do ego aí. Você tá entrando agora. Você já vai passar vergonha com a mulherada por ser franzino e magro. Foda-se. Já tá lá passando vergonha por ser frango. Você não pode deixar isso te abalar. Você não pode deixar isso te abalar. Porque frango, todo mundo começa frango. Eu, quando eu comecei a treinar, eu tinha 53 quilos, 27 de braço. Depois você mede aí seu braço e vê quantos quilos você tem. De repente você é mais pesado e um pouquinho maior que eu, né? Porque eu comecei a treinar. Então não se subestime. Você é capaz de aprimorar. E você vai, na questão do ego, você vai levantar os olhos das meninas com a sua dedicação. Porque elas vão ver você entrando agora magrinho, pegando peso colorido, cotonete. E daqui a um mês você já tá, porra, maiorzinho pegando peso preto, pegando peso cromado, pegando alta de homem. Entendeu? E isso é o que faz a mulher gostar de você. Um cara dedicado a um homem de verdade, um homem com garra, tá? Isso daí. Porque músculo, músculo é muito bom pra ver e tudo mais. Mas não é tudo. Próxima vai de Lucas Guilherme. Léo, é necessário fazer dieta para obter bons resultados? Se sim, se por algum milagre essa pergunta chegar até você, me manda um salve. Pleno século XXI, mais de 2 milhões de inscritos, 2 anos de canal Fábrica de Monstros, e você ainda me pergunta se dieta é necessário. Meu garoto, caralho. Se você estivesse aqui na minha frente, antes de te responder, eu ia te dar uma gravata até você ficar roxinho. Presta atenção. Dieta é mais importante que o treino e o descanso. Se for colocar na disputa os 3 pilares da musculação, que é treino, dieta e descanso, a dieta vai sair na frente. Próxima pergunta vai de Denis Destefano. Denis Destefano. Destefano, o destemido. Fala, monstro, beleza? Beleza. Você poderia falar um pouco sobre endomorfos, mesomorfos e ectomorfos? Cada um deles tem um treino específico? Parabéns pelo sucesso. Abraço. Bom, primeiramente, queria dizer que tem uma matéria muito legal no blog do Fábrica de Monstros, falando exatamente sobre isso. Entra lá, fdmoficial.com.br, abre lá na aba do blog, em que você vai ler uma matéria um pouco mais profunda sobre esse assunto. Aqui eu vou te dar uma resposta mais branda para você entender resumidamente. A diferença entre o ectomorfo, mesomorfo e endomorfo é simplesmente o biotipo corporal, o formato dos músculos, o formato da estrutura óssea, o formato do corpo. A musculação, ela é específica, padronizada para microlesionar e rupturar as fibras musculares. Ou seja, independente do seu biotipo muscular, independente do seu biotipo corporal, você deve hipertrofiar as fibras musculares, rompendo elas e depois nutrindo elas com a comida. Beleza? Ponto. Específico, rápido e objetivo. Entendeu? Então não vai diferenciar o treino ou a dieta para um endomorfo, mesomorfo ou ectomorfo. Isso aí já entra numa outra questão de genética. Se o cara tem a genética de gordinho, se o cara tem a genética de magrinho, o ectomorfo, mesomorfo e endomorfo ele é mais sobre o biotipo muscular e corporal da pessoa. Beleza? Bom, por hoje é só, pessoal. Muito feliz com o programa de hoje. Perguntas boas, perguntas onde eu pude esclarecer todo o entendimento para vocês. É claro, lembrando para vocês, tá? Leo Stronda não é médico, Leo Stronda não é professor de academia, Leo Stronda é um amante do esporte, Leo Stronda não é um bodybuilder, não é um fisiculturista, Leo Stronda apenas vive o espírito do fisiculturismo vivo dentro do meu coração. Eu amo o esporte. Eu faço isso aqui mais para ajudar vocês do que realmente criar fama ou ganhar dinheiro. Todo mundo sabe que o YouTube nem está dando dinheiro assim, lembra aí? Nem está dando mais dinheiro assim, essa porra. Então eu faço aqui porque eu amo mesmo, eu quero passar, eu quero vangloriar o esporte. Então não deixa de dar seu like, se inscrever no canal, compartilhar com os amigos. Valeu? Um salve do monstro. Além do like, né? Se inscreve no canal, porque você se inscrevendo no canal e se cadastrando no site do Fábrica de Monstros, você recebe um e-mail no seu e-mail exclusivo com promoções do site do Fábrica de Monstros. Então não se esquece de se inscrever aqui. Tchau!